O primeiro-ministro orienta a Betimor-Leste e a Empresa Pública a que garante o serviço de fornecimento BEMOS para a comunidade de Sira e o território nacional. Presidente, Betimor-Leste e a Empresa Pública, Carlos Peluí dos Reis, sexta-feira, e a Palácio Governo. A audiência é o chefe-governo, Tauru Matandrua, onde atualiza o serviço BTL-Nian e a Tinancotuk. No ato plano prioritário, Tinanri-Hundrua, Rua Nulo, Recintolo. Executivo, Betimor-Leste, informa a audiência se a orientação o chefe-governo ou de garantia o serviço para o melhoramento BEMOS atudada Beto e a comunidade de Nialet. A orientação, se o senhor primeiro-ministro para continuar o serviço, para a Itabela, Loura e Gê, vai ter a comunidade de Sira e o território nacional. Claro que há desafios, há desafios, há desafios. Mas o primeiro-ministro Nianoi continua a fazer o executivo Sira, o primeiro-ministro, a curaça para a Ami Forra Nguém, para o staff Sira Roto, para continuar a dedicação de Sira, para a Itabela, Loura e Gê, para a Itabela, Loura e Gê, para a Itabela. Melhoramento. O sistema BEMOS tem a Rihundrua Rua Nulo Resintolo. O BTL-EP se promove o projeto Fonha Muto Rua Nulo Resintolo. O BCI-Rela faz o desenho de detalhe para ir posto no município Sira toda a estimação beneficiária onde acessa o BEMOS quase Rihundrua. Nuno Morais, Alexandre dos Santos, R. Ato retang informação factuais non-atuais, geta haluhan, inscreva, iha canal RTTL, hanehan butam notificação. For comentário, no fahitutan, pa media social Sira Selec. Nuno Morais do